Gente, eu tenho que falar bem baixinho, porque eu tô aqui no estúdio de gravação, quanta eles estão gravando do UFC Combate, gigantesco aqui o sete, então eu não posso parar alto, nem me mover aqui no estúdio, mas é maravilhoso, eles estão mudando agora o sete ali da filmagem. Pra quem tem curiosidade em conhecer, principalmente pra gente ficar youtuber, e grava em casa, grava às vezes em pequenos espaços, esse espaço aqui é muito legal, eu vou tentar aumentar aqui pra vocês terem uma ideia. Olha esses equipamentos aqui. O programa ainda tá sendo gravado, vocês estão vendo aqui os bastidores. Aqui tem um octógono, olha só. Olha o tamanho dessa grua, e às vezes a gente quer um simples tripé, assim, né? O pessoal trabalha pesado aqui, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que tem que diminuir. Ah, vou diminuir o zoom. Gente, isso aqui parece uma softbox gigante, é um corretor de luz, eu acho que é isso. Olha que enorme. O pessoal tá mudando o set novamente, porque agora vocês vão gravar ali, ó, no octógono. Então, é assim que funciona, gente, é bem corrido. E eles mudam o tempo todo. Ó, eu vou ver se tem uma porta lá atrás. Tem pessoal aqui na frente, eu não vou levantar, porque eu é que tô de entus aqui no set, né? Esse carrinho aqui da frente é o Fischer, carrinho de câmera. Olha só, pra quem entende. Rodando com duas Alexas. Gente, eu tô falando tudo que me explicaram aqui, porque vocês sabem que eu não entendo, mas olha como é complexo. O pessoal montando ali, ó. Gente, tem... Tô falando bem baixinho, porque estão gravando. Ai, não pode falar no set. Tem a tempo de UFC ali, ó. Vou no acílio, hein. Tô falando bem baixinho. Tô falando bem baixinho. Tô falando bem baixinho. Tem um monitor que eles vêm todo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? São dois monitores, mas tem que estar desligado. Tô falando bem baixinho. Obrigado. Gente, agora terminou de gravar aqui. Hoje foi o último dia de gravação. E aí o pessoal está fazendo o que eles chamam de despreparação. Que é desmontar tudo aqui no set de filmagem. E também é pauleira. E esse daqui é o octógono. Então o pessoal está ali tudo desmontando. Olha só. É bem pauleno. E aqui é o set totalmente de filmagem. Eles desmontam muito mais rápido do que quando está gravando. Como vocês viram. O cara está ali com a grua no clomo aqui. Geralmente isso é o que a gente não vê. Olha essa mega softbox aqui. Quem quer. O trilho. E é isso. E aí 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 E aí